Salve galera, bom dia, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Pessoal, saí aqui de Governador Valadades agora, vamos lá para Colatina Parei ali, tive que passar em outro local para estacionar E não deu cara lá, não se encontra E não foi possível trocar uma conversa com ele, né? E vamos pegar a saída aqui para a gente ir embora agora, né? Ir para Colatina, se der vamos dormir pelo menos lá na região do Espírito Santo hoje Depois a gente toca aí, né? É o que a gente resolve, se consigo resolver a situação ainda de Vitória hoje Dormir lá, amanhã de manhã pegar descendo Belo Horizonte E aí dormir na BH e depois vai embora A segunda é o jeito Pessoal, gostei da cidade, viu? Muito bem organizada Assim, é claro que tem gente que vai falar, mas é uma zona, né? Comparada com outras cidades, o qual eu já conheço Gostei muito da cidade, o jeito dela Bem arborizada, dá para ver, aparentemente, né? Bem organizadinha Não tive dificuldade aqui no trânsito Só teve uma bifurcação ali que eu me embaralei nela, mas faz parte, né? Estou tranquilo Logo ali na frente está o Rio Doce Acho que pelo que o Waze está me passando aqui Acho que a gente vai passar lá próximo dele A gente dá até para fazer, atravessar lá no outro lado A gente tem uma ponte ali Para a gente ir lá e ver Tem uma serra ali, um morro ali Muito bonito Pelo que eu percebi, acho que é onde o pessoal faz os voos, né? Que aqui é a capital do voo livre O comércio aqui parece que é muito forte, viu, pessoal? Gostei da cidade Um pouquinho que eu andei aqui Aparentemente parece que é boa Tem que pegar ali na volta O tamanho desse morro aí Pô, cabecinha de ponte E passando sobre o Rio Doce A água ainda barrenta, né? Devido àquele caso ainda de Mariana Meia todo ainda É, o trem ali é alto, viu? Bem alto Bem alto E na frente ele para a gente dar uma Só já não meia Só já não meia E na frente ele para a gente dar uma E na frente ele para a gente dar uma E na frente ele para a gente dar uma E na frente ele para a gente dar uma E na frente ele para a gente dar uma E na frente ele para a gente dar uma E na frente ele para a gente dar uma E na frente ele para a gente dar uma E na frente ele para a gente dar uma E na frente ele para a gente dar uma E na frente ele para a gente dar uma Vamos lá. É, aqui já é fim de linha. Tem prongenho aí, não. GPS, ele deu a saída lá pelo outro lado. O Waze. Fui contornando aqui, ele mandou eu voltar pela outra saída, por onde eu queria ir normal. Tem GPS que tem hora que dá umas furadas na gente, que eu vou falar, viu? Deixa perdido, perdido. Literalmente. Cidade agradável, rapazes, olha só. Tchau. 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 Cara, mas que cidade mais agradável, viu? Pelo menos locais que onde eu tô andando. E o doce. Rodoviária BR-116. Imagina, amigo. Vamos ver aqui. Atenção, semáforo, radar à frente. Vou pegar ali. Estrela tá meio confuso. Atenção, semáforo, radar à frente. É, tinha que ter que pegar a faixa de lá. Peguei a faixa errada. Tirar aqui tem que ser obrigatório, não tem jeito. Estrela, não tem jeito. Tchau, PhD boat E aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. Não adianta, senhora. Vamos só daqui, não vai adiantar muita coisa. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Atenção, lombada Atenção, lombada Atenção, lombada Atenção, lombada Música Olha ali. Olha ali. Sei tudo, pessoal. É minério de ferro. Sei tudo. Vai pro Porto de Tubarão, lá no Espírito Santo, lá na região da Grande Vitória. O aeroporto fica lá na região de Serra, né? Na cidade de Serra. Semelhante ao trem que passa lá da Vale também, lá em Açailândia, no Maranhão. É muito vagão, viu? Muito vagão. A vista que alcança longe, menino. Imagine o peso desse troço. A gente chega a ver o dormente ali baixando e levantando. Último vagão aí, ó. É muita coisa. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pelo jeito foi recente. Vamos lá. Opa, que pena. Vamos lá. Vamos lá. 11 horas ainda. Dá tempo de eu adiantar muita coisa hoje. E vamos embora. Engraçado. A rodovia aqui, ela sempre vai magiando aqui o Rio Doce. Engraçado. BR259. 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 BR259.